Túlio, tá ligado que o cabelo não tem final, né? Vai rolar final, eu tô com esse cabelo enorme, preciso cortar. Não, tô ligado, fica tranquilo, amanhã é nóis. Vou ter que ligar pro Nicão que ele vai ter que me salvar, mano. Nicão! Salve, Túlio. Tô colando aí, eu preciso muito da sua ajuda. Demorou, irmão, pode colar. Nicão, preciso que você deixe o cabelinho na régua hoje pra final, hein? Não, Nicão, você deixou o cabelinho na régua certinho pra essa final, viu? Muito obrigado, viu? Agora, já tô pronto pra final.